D.D. Fael é mal M.A.D.S. Essa é a tua parte de mim É que eu sou mal Doido pra ver o seu piso no peito Doido pra conhecer a sua D.D. Fael é mal O que for a poupa Você tem um jeito Na hora de sentar Tu já sabe da maldade Então vem meu amor Fica de junto No peito da favela Vai ter sequer Você tá doado Na minha cara Eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem meu irmão Vem com a boca devagarinho No bocadinho parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra deixar confuso Vem com a boca devagarinho No bocadinho parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra deixar confuso Vem com a boca devagarinho No bocadinho parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra deixar confuso Só pra deixar confuso Vem com a boca devagarinho No bocadinho parafuso Daí que favela Você pagando o bocadinho parafuso Faz a luz Olha o teste Que eu tô gravando Você pagando o bocadinho Sai, 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 sai Que é mais uma pedrada, mais uma pedrada É mais uma pedrada É mais uma pedrada Da som da pichada Segura a pedrada Arraní Arraní arraní